O dia tá tão lindo, mas o clima tá tão feio A aliança não se encontra no dedo anelar Maldita hora que o cupido me fechou E veio os papos de amor, blá, 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 blá Estate no foguete, encostei no boteco Puxo a cadeira, peço uma beija, dois gudã Mas antes disso eu passei lá no Cinga Comprei a florescente e bolei na blanche de maçã Disseram que a fumaça amenizaria a dor Mas cada traco que eu dei eu lembrei da piranha Vou digerindo a saudade, ciúme e rancor Malandro, velho, coração cheio de manha Disseram que a fumaça amenizaria a dor Mas cada traco que eu dei eu lembrei da piranha Vou digerindo a saudade, ciúme e rancor Malandro, velho, coração decepciona Eu tava tentando esquecer Pus outro em teu lugar no clima até da hora Finalizei bate-pado, te deixei a maluca deitada na cama Ao tentar me surpreender, retonei Ela usava tua camisola Confesso que eu vaquiei tantas traumas Dizem hoje eu vivo trauma O dia tá tão lindo mas o clima tá tão feio A aliança não se encontra no dedo anelar Maldita hora que o cupido me fechou e veio Os papos de amor, blá, 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 blá Estate no foguete, encostei no boteco Puxo a cadeira, peço uma beija, dois gudã Mas antes disso eu passei lá no singa Comprei a florescente e bolei na blanche de maçã Disseram que a fumaça amenizaria a dor Mas cada traco que eu dei eu lembrei da piranha Vou digerindo a saudade, ciúme e rancor Malandro, velho, coração cheio de manha Disseram que a fumaça amenizaria a dor Mas cada traco que eu dei eu lembrei da piranha Vou digerindo a saudade, ciúme e rancor Malandro, velho, coração decepciona Eu tava tentando esquecer Pus outro em teu lugar, no clima até da hora Finalizei pra tipa do x Deixei a maluca deitada na cama Ao tentar me surpreender Retonei, ela usava tua camisola Confesso que eu baquiei tantas traumas Dizem, hoje eu vivo trauma Eu tava tentando esquecer Pus outro em teu lugar, no clima até da hora Finalizei pra tipa do x Deixei a maluca deitada na cama Ao tentar me surpreender Retonei, ela usava tua camisola Confesso que eu baquiei tantas traumas Dizem, hoje eu vivo trauma Trauma Tira a mão de mim, rapaz Tira a mão de mim, rapaz Tira a mão de mim, rapaz Pus outro em teu lugar, você mora deitada na cama